Você vai conhecer um mercado inovador e que cresce a cada dia, é a utilização de drones. Drones, quem gosta de drone é Flavinho, Vitor Cui, você gosta também? É, a Guiá também era fã. De acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, passa de 100 mil o número de aparelhos registrados no sistema da instituição, que é uma aeronave, sabia? Tem que ser registrado. A nossa equipe de reportagem esteve em uma propriedade rural em Era Nova para conhecer a aplicação dessa tecnologia. Está aqui a reportagem, pode balançar. Este drone é um Agras T40. Uma das funcionalidades dele é a pulverização e a dispersão de sólidos. Para a demonstração, foram utilizados alguns litros de água, mas no campo é usado outro tipo de produto. Esse engenheiro agrônomo explica mais sobre as funcionalidades do aparelho. Esse abastecimento, aqui nós utilizamos a água para demonstração, mas em campo, em operações específicas, nós utilizamos a cauda, que seria a água mais produto comercial. Há um misticismo muito grande voltado para o uso das baterias. Então, é mais resumido em falta de informação, ou informação consistente de lojas credenciadas, de empresas credenciadas, para que a gente consiga fazer a operação de um modo uniforme, retilíme, sem a utilização em excesso de baterias. Hoje, os kits básicos compõem três baterias, e com essa composição você consegue pulverizar qualquer tamanho de área. O uso de drones tem sido adotado cada vez mais pelos trabalhadores e empresários brasileiros, e a utilização do equipamento cresce, sobretudo no ramo do agronegócio. Este produtor rural avalia que os drones facilitam os trabalhos no campo. O Brasil lidera o ranking de ser o maior país da América Latina, com o mercado de segmento de drones. A nível continental, perde apenas para os Estados Unidos. O equipamento facilita o trabalho no campo, mas também tem quem o utiliza apenas por hobby. Comecei primeiro com um H8-Mino, um dronezinho bem pequenininho, e a partir daí eu comecei a adquirir uns drones melhores, que eu vi que o drone, o hobby, é muito bom. Ele traz para a gente uma alegria muito grande. A gente viveu uma vida tão corrida, então é um esporte que eu trouxe para a minha vida, que eu passei a gostar e eu achei muito bacana. Além de ser repórter cinematográfico do Sistema Leste de Comunicação, Flávio Mota também opera drone. Ele observa que este campo está em ascensão. É um mercado promissor que veio para ficar, que veio para poder mudar a vida da sociedade. Um drone hoje eu consigo, no meu ramo de reportagem, no ramo de filmagem de casamento, no ramo do agra, da agricultura, que veio para substituir muita mão de obra, para dar agilidade no processo do manejo, de ter uma imagem diferente. Eu falo que o drone hoje é a cereja do bolo. Nós moramos em uma cidade hoje, o Governador Valadares, que ela é uma cidade plana, então você tem uma bituruna, você tem um rio, você tem um leque de paisagem, que às vezes nem você mesmo acredita que é a imagem que você fez. Dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, apontam que a quantidade desses aparelhos registrados no CISANT, sistema de aeronaves não tripuladas, ultrapassam 100 mil unidades. O crescimento de drone hoje na região veio através da necessidade do produtor rural, especificando drone agrícola, que é a nossa especialização hoje da loja. atendendo toda a necessidade do produtor rural, que viu esse déficit de quê? A escassez de mão de obra hoje na região. Ou seja, tendo essa visão da escassez de mão de obra, a gente resolveu trazer a tecnologia para Valadares e para todo o leste de Minas. Tem uma visão ampla do ambiente, como o Tariq falou, a gente tem uma cidade maravilhosa, e isso também até favorece ver a cidade, analisar ela, ver pontos com outros olhos que às vezes a gente, terreno, não consegue visualizar. Sensacional essa reportagem aí, hein? Apareceu muita gente boa ali que eu conheço, né? O Alisson, Chiquinho, rapaz, viu ali? Alô, Chiquinho! É, Chiquinho, fazer um churrasco aí na propriedade para a gente, hein? É, e o drone eu tenho vontade, sério mesmo, tenho vontade de mexer com o drone, assim, por hobby. Mas eu já tenho hobby tão caro que é a música, rapaz. É, e o drone... Deixa eu arrumar mais esse hobby, eu estou lascado. É! É! É!